Oi, gente! Vamos pra mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus! Olha, tô aqui com essa cabecinha cabeluda. Olha pra cá, mãe, pro pessoal te ver. Olha pra cá. Tamo aqui. Tava chupando melancia, que tá um calosão. Aí, tava dali olhando o Alan trabalhando aqui, eu e Leandras. Ele tava olhando o pai trabalhar aqui. Deixa eu virar aqui o rosto dele pra vocês verem. Diga oi, pessoal! Eu tava aqui olhando o meu pai trabalhar, rodar pra um lado e pra outro. Ai, meu gente... O meu pai também... Oxi, eu tava procurando tu mesmo. Se eu mesmo, onde é que ele tá ali, olha. Tu estava na nossa visão, aí foi eu piscar o olho, eu não te vi marrar aqui e eu fiquei caçando. Eu já vim de lá, ó. Tá testando o muro, né? Meu Deus. Galera, tá assim de banana. Eu tava ajeitando os pés de bananeira. E, minha gente, ó, isso... Alan já rodou, viu? Hoje, principalmente. Já foi no galinheiro, já ajeitou o peixe, já ajeitou nas bananas. Aguou as bananeiras. Já foi na cidade. E o pessoal aqui, amor, tava comentando pra eu botar você pra limpar o galinheiro. Não, não tem tempo, não. Que eu já... Que você... Não, que eu já fazia muita coisa. Era pra eu botar você pra limpar o galinheiro. Que você não fazia nada lá no galinheiro. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Minha gente, se não fosse a lã, a galinha já tava com fome. Vai botar as galinhas de fome. Que não tinha... Tem dias que nem lá eu vou. Eu não consigo ir, tem dias. Vocês acham que a lã não faz nada, não? Ele faz, sim, coisa. É a lã que cuida de tudo. Por aqui, se não fosse ele... Aí, a limpeza ele deixa lá pra eu. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de limpeza. Então, quando dá, eu vou pra lá. Então, não digam coisa com ele. Porque a lã trabalha aí, não é brincadeira, não, viu? Trabalha e faz tripulir, olha. Ai, amor. Daqui a pouco vai dormir o bebê, olha. Já dormi um monte hoje, já. Graças a Deus, graças a Deus. Mas, minha gente, resumindo... Nossa benção, né? Não é defender o meu esposo, não. É, como é que diz? Valorizando. Olha a cara dele. Falando de coitado, eu. Galera, compartilha o vídeo. Principalmente você que vê no Facebook. Eu quero olhar esse vídeo no Facebook. Tem que ter 300 compartilhamentos. Você que gosta de sítio, que nem nós. Eu tava ajeitando as bananas aqui. Vamos tirar outro cacho, amor, viu? Tem que tirar. Oi? Aqui é grande mesmo. Tem que... É coisa pra fazer. Tem que ir aos poucos. E a lã cuida de uma empresa ainda. E mais uns 10 funcionários, assim. Tendo que estar com a cabeça boa pra tudo. Ainda cuida de Leônidas. Que eu só sei cuidar... Nem deu, eu não sei cuidar. Mas tô vivendo e cuidando de Leônidas. Olha como eu tô cansado, olha. Só por uma cara de coitado já vale a pena compartilhar, hein, amor? Ah, meu Deus. Chega a estar escorada aqui no cabo do cano. Eita, amor. Agora tá cheio de frutinha o pé de araçá, viu? Tá cavera, amor. Um monte. Vou plantar outro agora. Ah, amor. Depois nós temos que acabar com esses pés de macaxeiro. Aí faz a limpeza aqui bem direitinho nessa parte de baixo, né? É, tem que tirar esse pé de maracujá tudo aí. Tá tudo ali, ó. Bem grande mesmo. A gente tá vendo os pés de macaxeiro. Agora que fica bonitão, né, amor? Que nem uma floresta, né? Vamos pedir pra esse cara plantar um pé de araçá pra nós? Eu tô aqui todo assanhado. Já dei duas sonecas. Minha mãe tava chupando melancia. Meu pai trabalhando e eu olhando. Planta. Você planta um pé de araçá. Vou buscar um pé de araçá pra ele plantar. Aí depois eu vou deixar a lã aqui com ele que eu vou lá animar e ver como foi que ela amanheceu hoje, como é que ela tá. Aí vou levar a melancia também pra ela. Porque ela não partiu uma melancia. Nós tínhamos chupando. Tá uma delícia. Aí vou levar pra mãe se hidratar também. Aí tá aqui sentado na beirinha do tanque. Tá calorento hoje. Aí aqui debaixo das árvores fica bem fresquinho, né, maninha? Eita, que bico. Que bico é esse? Tá com moral hoje. Tão desconfiado o dia todinho. Ele tá assim, desconfiado. O segredo que vai ser revelado agora pra vocês, ó. Isso daqui, ó. Vários pés de bananeira com várias pencas de banana. É cuidado. Mas também é, ó. Essa aguinha maravilhosa dos peixes. Por isso que dá muitos frutos. Vai dar uns mil frutos aqui. Uns mil araçá vai dar. Ela sempre coloca um pouquinho de água aqui nas coisas com essa água aqui, ó. Do tanque dos peixes, que é rica em fontes de vitamina D7, D10, D13. Já tem, ó, outro cachalho bonzinho, ó, pra tirar aquele de banana. Tem outro bem ali na frente. Olha, tem um maracujazinho aqui. Olha. Ela tá aqui colocando água nas coisas. Galera, o sol nasceu pra todos. Tá com cinco anos que nós temos ano bom. Tá com cinco anos que eu reimplantando. A sombra é pra quem planta. Presta atenção nisso. O sol é pra todo mundo. Aí todo mundo tá reclamando. Tá muito quente, tá muito quente. O sol tá quente. Plante sombra. A sombra é pra quem planta. Vocês prestem atenção nisso que dá tudo certo pra vida de vocês. Olha aí, ó. Feito sombra pra nós ficar debaixo. Foi a marrinha. Olha que tá aqui chupando uma melanciazinha. Boa tarde, gente. Vou chupar melancia. Ah, mãe. O povo tudo preocupado com mãe. Mandando melhora. Ensinando aqui um remédio pra mãe tomar. Pra ficar boa. Tá melhor, graças a Deus. Tá boa. Foi até trabalhar hoje, ó. É que ela é... Ela é caindo os pedaços e indo trabalhar ainda. Foi trabalhando. Ave Maria. Agora é ruim, né, mãe? Essa quentura. Que nem que o corpo da gente não reage. Só fica um pouco esmorecido. Né? Da quentura também. Uma falta de coragem. O corpo mole. Sem força. Né? Mas mãe, conseguiu almoçar hoje? Eu recomendo pra lá. Oi? Comendo pouco, mas comeu. Me foco, mas... E essa é a carne lá. Sim. Ah, eu trouxe melancia. Mãe, tá chupando ali um pedacinho. Tá tão boa essa melancia. Tá boa, né, mãe? Bem sequinha, não, gente. Bem sequinha, bem crocante. Eita, mãe. Caiu os cocos, foi? Derruba. Aqui tem uns cocos, minha gente. Agora pisco meio alto. O pé de cocos, o pé de coqueiro, pra subir nele, pra tirar os cocos. É uma luta. É tão comprido. Aí mãe, tia Arinalva. Minha tia também tava meio... Ela tá bem linda. Derrubada, doente. Aí... Eu dissei na mãe que as águas das piscinas não fizeram bem a elas duas não, viu? Porque depois que chegar da piscina... Foi. Mãe não teve febre. E a febre foi pra Tia Arinalva. Eita Jesus, não. Aí tu tá aqui, vim. Trazer a melancia pra mãe. E aqui, mãe? Nós, como não tem muito inverno, aí quando pensa que não, que chove e faz calor e faz... Toda vez o povo fica assim, né, mãe? Que essa mudança de clima é... Fica doente. Tô por aqui. Já já vou pra casa. Que eu deixei lá ainda já. Com a lã. E, minha gente, cheguei agora da casa de mãe. Graças a Deus, ela já está... 60% recuperada. Aí... Tá aqui com a lã. Que a lã ficou com ele, aí vai... Agora correr. Dar uma corridinha. E eu vou... Aqui... Pra ainda. Tá aqui preparando um chá. Botei aqui no fogo um chá. Pra eu tomar aqui, eu trouxe. Olha só o quê. Tá aqui segurando o leão, despeito no... No virar. Olha só, eu fui buscar... Um pãozinho caseiro. Um pãozinho caseiro. Lá de liga. Olha... Um pãozinho delícia. Aí eu vou fazer um chazinho para comer. Por aqui. Já tá finalzinho de tarde. Olha. Como já está por aqui. Zadorinha tá lá. Lá na casa da avó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Quando eu vinha subindo, encontrei ela. Mas já... Aí tava... Ainda andar de bicicleta, é. Tá lá na estrada, mas já... Na bicicletinha dela. E por aqui tem o nenê conversador. Brabo. Quem tomou um banhinho... Olha o abuso. Pra comer e dormir. O que foi, maninha? O que foi? Tava aqui. Já dei o banho dele. Vestir aqui ele. Pra dormir, né, Leônidas? Pra mamar e dormir. E olha aqui quem já tomou banho. Já mamou. Já tá chelosinho, né, mamãe? Eu sempre coloco... Eu não agasalho, Leônidas, demais. Aqui onde nós moro é muito calor. Assim, é calor. E também, Leônidas, ele é muito calorento. Ai, eu nunca coloco muita roupa quente nele. Aí eu sempre coloco calça comprida. E daí, coloco uma blusinha de manguinha curta, meia. Ou então, um macacãozinho. Que eu uso bastante nele. Só que os dois que eu tenho tá sujo. Que eu gosto de botar ele pra dormir. Que é como se fosse um pijaminha. Aí, coloquei esse aqui hoje. Porque ele também não é tão grosso, nem tão quente. E eu gosto de macacão pra dormir. Também porque é prático pra fazer a troca de fralda. Porque calça tem que tirar a calça, desabituar o body. Aí eu gosto. Aí já tá aqui. Cheiroso e mamou. Não foi, mamãe? E que eu tô cheiroso. Pronto pra dormir. Já se molhou aqui, olha. E é isso, minha gente. Agora eu vou tirar aqui a banheira. Organizar a cama. Organizar o bensinho dele. Já tá... Quando ele for dormir, tá tudo pronto. E vou fazer agora a minha parte, né? Jantar. Alan tá lá na sede trabalhando. E já jantou. Aí eu subi pra dar banho em Leônidas. E dar mamar a ele. Pra já deixar ele no grau. E a mãe sempre por último, né? Aí vou organizar aqui. Pra jantar. E depois de tudo que eu boto ele pra dormir. É que eu tomo meu banho. Já tomei banho hoje, viu, minha gente? Eu já tomei banho hoje. Só que eu sempre gosto de tomar um antes de dormir. Aí eu sempre deixo pra tomar assim que eu boto Leônidas pra dormir. E fico de boa. Tranquila. Aí vou jantar. E depois me ajeitar pra dormir. E amanhã é um novo dia, com a graça de Deus. E é isso, minha gente. Sim, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu mandei fazer. E que foi simplesmente maravilhoso. E olha só, minha gente. Eu queria mostrar a vocês durante o dia. Porque é muito lindo. Mas acabei esquecendo de mostrar. Que foi lá de Mari. Do ateliê Arte Resina. Que ela, inclusive, fez os chaveirinhos do... Do... Como é que diz? Do... Da... Eita, que deu um branco na minha cabeça agora. Ela fez as lembrancinhas. De quando eu tive Leônidas, né? Pra quem viesse visitar. E fez a do batizado também. Que, inclusive, eu dei até a minha e fiquei sem. Aí ela me mandou esse daqui. Só que o do batizado de Leônidas, a corrente era prata. E esse pompomzinho aqui era branco. Aí ela fez esse dourado aqui pra mim. Porque até o meu eu tive que dar. E esse daqui foi um pedido meu pra ela. Que Mari arrasa, minha gente. Ela faz tudo que você imaginar. Com resina. Vou deixar aqui esse Instagram dela pra vocês irem lá acompanhar. Inclusive, já teve escritas minhas que já garantiram coisa com ela. E ela manda pra todo o Brasil, viu? Eu já tenho aqui... Deixa eu mostrar logo. O porta-retrato, ó. Que eu recebi dela também, ó. Que ele é de resina. É lindo. Já tenho várias coisinhas dela. Aí... É... Pedir pra ela fazer o chaveirinho. Ó. Como ele é lindo. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Eu vou mostrar depois durante o dia. Pra vocês verem bem direitinho. Aí tem todas as informações do nascimento de Leônidas, né? O nome dele. A data que ele nasceu. O horário. O peso. E os centímetros. E aqui, ó. Em forma de coração. Espia, como é lindo pra você presentear alguém também. É. Aqui em forma de coração, ó. Tem o rostinho dele. Do dia que ele nasceu. E eu amei demais. Olha como ficou lindo. Aí eu quero colocar na portinha do quarto dele. Ó. Ficou perfeito demais. Ela fez nesse tonzinho de verde. E eu amei muito, minha gente. Acompanha o Instagram de Mari. Ela trabalha também com películas de unha. Que é maravilhoso. E ela faz muita, muita coisa. Várias lembrancinhas. Faz chaveiro. Faz caneta. Faz bastante coisa. Leandro, usar aqui, ó. É assim. Em resina. E é ótimo pra presentear também. Ou pra registrar algo aí. Que você goste. Eu amei. Depois eu vou colocar lá na porta do quartinho dele. E é isso, minha gente. Vou ajeitar o menino aqui, né. Que vocês já estão ouvindo a reclamação. E vou me organizar pra eu jantar, né. Tomar um banho. E relaxar também. Que eu mereço, viu. Depois que eu organizar, ele é aqui. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.